Fala ai pessoal, vamos continuar aqui o vídeo de novo É isso ai Vamos lá Tem que ir em algumas coisas que eu acho Eu não sei se vale a pena Talvez Fazer uma doação No percentuário Deixa eu ver Com o que acontece O que aconteceu Quando eu vou vender Vamos lá Vai ver ai Eu não sei qual que é Essa aqui Vamos fazer uma EMA que vale mais a pena. Ainda ganho as pedrinhas ali. Eu aprendi outras coisas que eu não sabia antes. Um barrinho que nunca enche. Os principais aqui mesmo. Vou fazer até outras principais. Eu acho que é uma coisa que eu quero lá. A gente conta mais as principais que outras coisas. Eu acho que não. Eu acho que não. Vou fazer essa aqui então. Eu acho que não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 O cara está volando. Não pegou. Vamos lá. 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 E aí 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 O que? Você não acredita? Olha aqui, ó. A bruta dificuldade. Meu Deus. Essa é a última dificuldade do jogo. Aí começa o bicho. Enquanto pede para upar o guardião. Até os 60. Não tenho condições de upar. Vai ser 0,5 de novo. Difícil, né? Deve estar com suma. Deve estar com suma. Deve estar com suma aqui de energia. Deve ficar travando a gente. Aqui. O que eu vou fazer agora? Aquela dificuldade tem que ver de área. Essa é a última dificuldade do jogo, gente. Essa é de fuder. Aí o bicho pega. Pô, só tem satanagem, tudo que tem hora. É. Eu acho que o arco tem uma vez extra. É. 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 Vou colocar o nosso que dá dano nele. Dá dano nesses buchos ai só assim. Não tinha condição fora isso. Eu não tenho condição. Deu. 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 E aumentou até os atributos, e aumentou até o cap do atributo, e dá para resetar. Terei que resetar. O bicho não está passando não, agora o bicho vai pegar mesmo. O bicho não virou. Não virou mesmo. Você quer roubar? Beleza. Vamos na roubadeira. Tem o carro ali, tem o bicho lá em cima. Tem o carro ali. 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 Vem cá. Tem o carro ali. Não adianta né bicho. Você vai roubar. Pegou lá na punta da... Não fez isso né bicho. Não fez isso né. Não fez isso né. Tem certeza que quer roubar nesse nível. Não fez isso né. Não fez isso né. Olha lá na punta da pichinha. Aqui? Aqui, esse aqui. Ah, deixa o Carco quieto lá. O Carco já veio para cima de mim. O Carco está bugado. O Carco acaba e o Carco está ligado. É um pouco de barco. O que é isso? O Carco. Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus É lá, é lá, é lá. Sério, aquele cara com esse bicho, é só o bicho mais alvado que tem. É lá, é lá, é lá, é lá. É lá, é lá, é lá. 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 É lá. É lá. É lá, 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 é lá, é lá, é lá. É lá, é lá. Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, eu já dei de cara com os dois bichos Vamos lá 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 Vamos lá